Novas Imprensas Estarteiras chegando com a Rádio Start, a rádio da gente. Olha, detalhe importante, eu tô aqui na 7 de setembro pra trazer pra você a novidade, é a nova loja do Shopping das Rações, a filial pra você comprar produtos pro teu pet maravilhosos, ou seja, tudo que você pensou, mas com preço que só eles têm de inauguração. Vem aproveitar. E comigo está ele, tudo bom? Como é que tá, Carlos? Tudo legal? Vamos lá, vamos começar por aqui então. Bora lá, bora lá, bora lá. Snow Dog Chips por R$ 139,90, teleentrega por nossa conta, três sabores para a melhor escolha, uma ração toda natural, ela é sem corantes e ela ajuda também a reduzir o odor das fezes. Agora, você que precisa vacinar o seu pet, temos também a V10 importada, ela tá saindo por R$ 39,90 para a melhor escolha. E você só vai encontrar aqui na Avenida 7 Cetrembo, 334, na frente do Belas Titar Shopping. Tem a teleentrega? Tem a teleentrega e tem o WhatsApp para pedir agora. Qual que é? Nosso WhatsApp é 9210012, para a melhor escolha. Tá aí, ó. Mandou muito bem. O Carlos vem pra cá e aproveita. O teu pet merece o melhor. Uma loja ampla, magnífica, diversificada de produtos, esperando por você. Vai estar lá nas nossas redes sociais. Já começa a seguir então aí Shopping das Rações. Nova filial. Aonde? Na 7 de setembro, aqui bem em frente ao Belas Titar Shopping Center. Vamos lá. Vamos lá.